Mas não deixou o meu caminho Feito vir na van Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu... E o que? Feito vir na van Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu... E Deus de boa, logo me entreguei Acreditei no teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou Me abuzou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou Me abuzou do meu amor Pegou seu carinho Quero ouvir! Você deitou e rolou Demais E deixou sozinha Você deitou e rolou Me abuzou do meu amor Eu andei com seu carinho Atravessou o meu caminho Feito vir na van Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu... Foi meu bem, meu... Me encantei Você deitou e rolou Me abuzou do meu amor Me deixou sozinha Descarado Você deitou e rolou Tá lindo demais Pegou seu carinho Você deitou e rolou Me abuzou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E eu quero ouvir assim Agora essa galera cantando comigo Alô com o vizinho do forró E eu venho assim Atravessou o meu caminho Feito! Tá faltando, hein? Feito que? Atravessou O que? Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei O teu sorriso lindo E logo eu me cantei Você deitou e rolou E gargou o sol do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E gargou o sol do meu amor Eu gostei do carinho Você deitou e rolou E gargou o sol do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E gargou o sol do meu amor E pegou o sol do meu amor Chegou! Essa é a galera do sul do meu amor E gargou o sol do meu amor Tchau, tchau.